Oi, galerinha, tudo bem com vocês por aí? Por aí que tá tudo ótimo e o vídeo de hoje, gente, trouxe pra vocês perfumes que eu comprei recentemente, que eu tô completamente apaixonada, viciada, não consigo parar de usar e fico me perguntando por que que eu não comprei antes, tá? Temos aqui marcas nacionais, tem Avon, tem o Boticário, tem perfume importado e sério, gente, ó, perfumes topíssimos, tá? Antes, eu quero dar alguns recados pra vocês, o primeiro é que hoje eu estou gravando aqui meio que no improviso, tô fazendo alguns testes, inclusive, estou gravando com o meu celular que eu uso no meu dia a dia, que é o iPhone, então acho que vocês vão acabar estranhando aí a imagem, o áudio, porque esse daqui não tem onde plugar o microfone, então estou gravando sem o microfone, tô tentando falar mais alto pro áudio ficar, né, razoável aí pra vocês, aconteceram algumas coisas por aqui, eu acho que eu vou tentar explicar em algum vídeo de vlog, de rotina, enfim, mas já passou, nada demais, e aos pouquinhos a gente vai se ajeitando novamente, né, o que não pode faltar é vídeo aqui pra vocês. E o outro recado, gente, na verdade é uma dica, antes de começar a mostrar os perfumes, quero te perguntar se você já se cadastrou no Cuponomia, se não, você tá perdendo dinheiro, mas Camilo, o que é o Cuponomia, você sempre fala isso nos vídeos, como que funciona? Gente, Cuponomia é uma plataforma que te oferece milhares de cupons de desconto, assim como o Cashback, Camilo, o que é o Cashback? Cashback é quando você resgata uma parte do valor da sua compra de volta, sim, você faz essa comprinha online, vai lá, paga, né, enfim, e você consegue resgatar ali parte do valor que você pagou de volta, direto na sua conta bancária. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês cadastrarem, nesse link, gente, clicando e fazendo o seu cadastro, você já ganha 5 reais de Cashback direto na sua conta do Cuponomia, que você pode resgatar mais tarde, tá? E por lá, vocês vão encontrar mais de 2 mil lojas parceiras cadastradas, então tem Americanas, tem Casas Bahia, tem o Boticário, que eu amo, tem Avon, tem Natura, gente, tem Shopping, Mercado Livre, milhares, milhares, milhares. Eu tenho certeza que a loja que você gosta de comprar online, que você vai comprar online, tem no Cuponomia, tá? Então não perca mais dinheiro, clica aqui e vai lá se cadastrar. Bom, então bora começar, bora mostrar aqui pra vocês os perfumes que eu comprei, que eu tô apaixonada. Os primeiros, gente, os dois primeiros, eu vou mostrar logo de uma vez dois, porque eles fazem parte ali da mesma família. Eu comprei, acredito que já fazem aí uns 2, 3 meses, tá? Então assim, não foi uma compra muito recente, mas eu mostrei aqui no canal, enfim, mostrei, eu acho que em favoritos. Enfim, gente, os dois perfumes que eu estou falando é da Avon, é da família Pur Blanca e são esses aqui, gente. Esse rosinha aqui é o Pur Blanca My Essence e esse amarelinho aqui é o Pur Blanca Serenite, 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 acredito que seja assim, Serenite, né? Enfim, My Essence e Serenite, gente. Eu estou completamente viciada, até rasguei aqui a caixinha. Vocês sabem, né? Eu guardo os meus perfumes na caixinha e estou pensando em jogar todas fora, porque estão me ocupando muito espaço, mas enfim, conversa para outro vídeo. Bom, vamos lá, eu estou tirando aqui da caixinha para mostrar os frasquinhos para vocês. Gente, eu sou suspeita para falar porque eu sou viciada, eu sou amante da linha Pur Blanca da Avon. Viciada, eu gosto muito do noite, inclusive eu tenho ele aqui. Eu gosto do tradicional também, mas o noite é a minha paixão. O Harmony, gente, é vício na certa e aí eu comprei esses dois. Olha os frasquinhos, que coisa mais linda, mais linda, 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 linda. Enfim, são perfumes de 75ml, 75ml, e que tem uma ótima performance, gente. De verdade, uma ótima performance. Quando eu borrifei, pela primeira vez, eu não conhecia, né? Eu nem sabia que eles tinham lançado esses dois. Meu Deus do céu, ótima performance. Eles já saem muito presente, eles já saem... Nossa, maravilhoso. Eu confesso para vocês que o que eu mais gostei foi uma essence, né? São florais, florais mais delicados, mas que logo na primeira borrifada eles já mostram para que vejam. Eles são muito presentes. Eles marcam presença, sim, mas é só ali na primeira hora, tá? Não são perfumes que, meu Deus, vai ficar o dia todo. Se bem que eu gosto muito de dormir com eles e eu acordo com o cheiro no pijama ainda, tá? Então, assim, passou ali no teste do sono, né? Vocês sabem que eu amo dormir perfumada e quando eu acordo perfumada, então, aí o perfume já me ganhou. E esses dois aqui, eles passaram, sim, no teste do sono, tá? O My Essence é como se fosse rosas, sabe? Flores rosas, flores mais adocicadas e mais delicadas. Já o serente, ele é mais radiante, como se fosse realmente flores amarelas, sabe? Flores alegres, felizes, que dá essa sensação de felicidade, sabe? De, meu Deus, o meu dia vai ser incrível hoje. Ele é mais radiante. Gente, eu amei. O serente, inclusive, eu consigo sentir frutas e frutas muito suculentas, tá? O My Essence, realmente, ele tem mais esse floralzinho, um leve adocicado de fundo, mais um adocicado de flor mesmo, sabe? Talvez um toque mais cremoso também. Gosto bastante dos dois e, assim, desde que chegou eu estou apaixonada, como eu falei pra vocês. Se deixar, eu só durmo com esses aqui. Eu tenho outros perfumes que eu gosto de dormir também, que são perfumes mais delicadinhos ali, né? Gostoso pra você dormir, dormir cheirosinha, é fresquinha, tranquila. E eu gosto muito de dormir com esses aqui, tá? As embalagens são lindas. Ai, gente, eu tô apaixonada nessas embalagens. Lindas, lindas, lindas. Principalmente essa aqui, que é a rosinha, né? Que tem essa pegada mais rosada. E, sério, gente, tô apaixonada, viciada. São perfumes baratos. Se eu não me engano, eu comprei pelo Mercado Livre. É, que tem aquele negócio do envio full, né? A ansiosa, que não gosta de ficar esperando muito. E quando eu comprei pela Avon, na última vez, demorou, tipo, duas semanas pra chegar. A entrega demora um pouquinho pelo site oficial da Avon. Inclusive, tem a Avon lá no Cuponomia, tá? E tem bastante cashback por lá. Mas, eu comprei no Mercado Livre. E, se eu não me engano, eu paguei, eu acho que R$27, né? Que eu tava falando de preço. Paguei R$27. Então, são perfumes baratinhos, tá? Indico aí pra vocês. Eu tenho certeza que se você conhecer, se você gosta dessa pegada que eu falei de perfumes florais. Um um pouquinho mais floral mesmo, com fundinho adoscado. O outro um floral mais radiante, mais alegre, mais aberto, mais vibrante. E com frutas suculentas. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar também logo no primeiro uso desses perfumes, tá? O outro que eu separei aqui pra vocês. Esse, sim, foi um chegadinho recente. Bem recente mesmo. Eu até mostrei, eu acho que em vídeo, que foi aqui pro canal na semana passada. Foi uma comprinha do Boticário. Que é esse aqui, o Florata My Blue. Esse aqui, gente, eu confesso que lendo os comentários de vocês, porque eu leio todos os comentários, dividiu opiniões, né? Eu vi que teve gente que gostou e muito desse perfume, que foi o meu caso, inclusive. Mas eu vi também que teve gente que não curtiu, que não gostou, que, ah, mais do mesmo. Enfim. Ele vem nesse frasquinho azul, a coisa mais linda do mundo. E o que eu achei dele? Eu também achei ele um perfume de presença. Ele tem, gente, notas cítricas, notas amadeiradas. Ele é cremoso. Tem também um floral, obviamente, da linha Florata. Deixa eu ver se traz aqui algumas notas pra eu falar pra vocês. Ó, Florata acredita que quando você se permite redescobrir o romance, você se surpreende. Por isso, inspirou-se no clássico Florata Blue, né? Eu tenho a miniaturinha do Florata Blue. Mas o Florata Blue, o que eu já vou falar pra vocês? Ele é bem suavezinho, sabe? Bem suave mesmo, delicadinho. Tipo, não fixa muito. É dia a dia pra dormir, pra passar depois do banho. Não fixa quase nada na minha pele, tá? Esse daqui, o My Blue, eu achei ele mais presente, né? Acredito que por essas notas mais amadeiradas que ele tem no fundo, ele fique mais presente. Então, vamos lá. My Blue é uma fragrância ainda mais envolvente e marcante, que traz um novo blend de muskis, aliado à cremosidade do sândalo. O sândalo, sim, é uma nota mais amadeirada e cremosa, que eu gosto muito, gente. Sou apaixonada por sândalo. E a floralidade e sofisticação da íris. Então, ele tem esse lado mais floral, mais delicado, por conta da íris. Mas, enfim, eu achei ele um perfume muito gostoso, refrescante, né? Tem muitos muskis aqui, né? Tem um blend de muskis, então eu achei ele refrescante. Eu achei ele ótimo pra dias quentes, como hoje, por exemplo. Porque eu falei pra vocês que tá, tipo, 35 graus aqui na minha cidade. A sensação térmica de 50, que eu estou suando com o ar-condicionado no mínimo. Eu achei ele muito refrescante, muito bem pra dias quentes. Eu achei, sim, ele delicado por conta da íris. Mas eu achei também ele de presença, por ter esse fundo mais amadeirado, né? Esse fundo mais sofisticado. Eu achei ele, sim, elegante. Maravilhoso e muito compartilhável, tá? Muito compartilhável. Eu até diria que esse perfume aqui não tem gênero. Eu não sei se ele é classificado com algum gênero. Eu acredito que não. Mas esse daqui é muito compartilhável. Extremamente compartilhável. Nossa, maravilhoso, gente. Eu tô viciada. Eu usei ele vários dias, olha aqui. O meu tá chegando pela metade. Vocês têm noção? Eu usei ele demais, dá conta. Usei pra dormir, usei pra ir trabalhar. Teve um ótimo desempenho na minha pele também. Eu acho que ele fixou ali por volta de umas 6 horas. O que é variável de pessoa pra pessoa. Mas, como eu sei que vocês gostam de saber, eu sempre falo. Então, ele teve uma fixação mediana muito boa na minha pele. Como eu falei, 6, 7 horas. Se você borrifar bastante ali na roupa. E ele projetou ali muito que bem. Por volta, né? De uma hora, uma hora e meia. Sempre presente. Na roupa ele não saiu. Então, eu passava. Deixava aquele leve rastro, né? Enfim, gostei bastante desse perfume. E aí, gente? Bora finalizar o vídeo agora? Eu trouxe pra vocês um perfume importado. Que, na verdade, não foi uma compra. Eu ganhei esse perfume do André. E foi um achado. Porque na loja que ele comprou, tava, tipo, saudão de começo de ano. Tudo que não vendeu no final de ano vai pra promoção em janeiro. Pois bem. Ele comprou por um preço, assim, que eu achei muito bom. Eu ia falar razoável, mas foi muito bom. Porque é um perfume importado. Tudo bem que ele é pequenininho. É ptiquei, 30ml. Mas, se eu não me engano, ele pagou menos de 100 reais. Que eu acabei vendo no perfil da loja. E, gente, eu estava namorando esse perfume. E aí, eu falei, André, se bem que poderia me dar um presente surpresa. Que ele ia na loja já buscar um presente que eu tinha encomendado. E ele voltou com esse perfume. Olha como é o poder da mente, né? Da atração. Enfim, a lei da atração. Já tava querendo. Já tinha meio que falado. Hum, acho que eu vou comprar esse perfume. E aí, o André chegou pra, né, de presente. Pra me presentear. Bom, vamos lá. É um perfume, como eu falei pra vocês, de 30ml. E eu tô numa fase de secar perfume. Menina, que você não tem noção. Eu tenho acabado com muitos perfumes aqui. Eu já acabei, se eu não me engano, com três. Eu tô guardando todos os frasquinhos pra poder fazer vídeo pra vocês depois. E esse daqui, com certeza, eu vou acabar logo, logo. E aí, já quero comprar um frasco maior. De 100ml, talvez. Acredito que sim, tá? E eu estou falando do Fantasy Intimate Edition, da Britney Spears, né? Nossa rainha Britney. E, gente, que perfume é esse? Ele vem nessa caixinha. O frasquinho é esse aqui, ó. Branquinho, com pedrinhas rosinhas. Tem esse detalhe na tampa. Um rosê maravilhoso. O borrifador é rosê também. Meu Deus, que perfume maravilhoso. Maravilhoso, tá? Eu estou completamente apaixonada. Desde a primeira borrifada. Quando eu senti, eu não senti borrifando esse perfume na pele. Por quê? Como era presente, e eu não conhecia esse perfume. A moça da loja, né? Pelo menos dessa loja aqui, daqui da minha cidade, o que ela faz? Ela borrifa naqueles papeizinhos, sabe? Demonstradores de perfume. E coloca na sacolinha de presente pra pessoa sentir e não abrir, né? Não precisar abrir pra poder sentir. E aí, se a pessoa não gostar, é claro que isso só funciona se você for dar logo o presente. Se o negócio for ficar guardado pra depois você dar. Não vai ter mais cheiro ali. Mas, quando a sacola chegou aqui em casa e eu senti na fitinha olfativa, gente, eu assim, já me apaixonei. E tava exalando, mas exalando, mas exalando esse perfume aqui pra casa inteira. A sacola passava e o cheiro ficava na casa inteira. Isso porque só tava na fitinha, tá? E eu já me apaixonei logo de cara. E aí, usando, né? Vendo a performance dele na minha pele, aí que me apaixonei mesmo, tá? É um perfume, sim, doce. Mas, pra mim, ele é um doce bem sensual, bem na medida certa. É um doce, assim, muito assertivo pra você usar durante o dia também. Super ok. Eu amo usar esse perfume aqui pra ir trabalhar. É um doce que não incomoda, sabe? Na saída, ele lembra bastante o Fantasy tradicional. Só que depois ele evolui. Parece que ele fica mais sensual. Não é aquele doce bobinho, aquele doce gourmand. Não. É um doce mais imponente, sabe? Ele fecha ali com almíscar. Ele tem aqui uma baunilha muito bem construída. Muito... É uma baunilha que dá esse toque bem doce pro perfume. Mas nada enjoativo. Não é aquela baunilha extremamente gourmand. Ele tem muitas frutas. Gente, é um perfume incrível. Incrível. Se você não conhece, você precisa conhecer, tá? Inclusive, lendo avaliações dele no fragrante, que você vê que realmente ele caiu no gosto do povo. Muita gente gosta desse perfume. Eu acho que assim, você conheceu, você se apaixona. Porque realmente ele é muito bom. Ele é muito fácil de agradar. Ele teve um desempenho absurdo na minha pele. Por isso que eu falei pra vocês que eu gosto de usar ele pra ir trabalhar. Porque eu saio de casa, geralmente, por volta das 8 horas. E volto ali por volta das 17h30. Por aí, 17h, 17h30. E ele ainda está na minha roupa. Não na pele, mas na roupa ele não sai, colega. Não sai. Então assim, eu saio perfumada e volto perfumada. Porque esse perfume aqui dá show de fixação. Na roupa ele não sai. Na pele ele fixa por volta de 7 horas. É um perfume que deixa rastro. É um doce muito maravilhoso. Ai, não dá pra você parar de sentir. Porque realmente ele é viciante, tá? Gosto bastante dele. E esses são os 4 perfumes que eu comprei recentemente. Comprei barra ganhei, né? Porque tem um ganhadinho aqui. Tem um presente aqui no meio. Que realmente me viciaram. Que eu estou assim, completamente apaixonada. É tipo assim, amor é a primeira borrifada, tá? Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Comenta aqui embaixo qual perfume que chegou aí recente na sua coleção. E que você já amou. Que eu quero muito saber. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.